Olá pessoal, Saudações de Luz, aqui é o Aurion e nesse vídeo eu vou começar a compartilhar alguns relatos sobre experiências minhas em projeção em outras dimensões, tá ok? E eu vou começar falando sobre projeção em uma nave de cura. Bem, quando eu tô falando em projeção, eu não tô falando sobre projeção astral. Eu tô falando, na verdade, sobre um desdobramento dos corpos sutis. É porque você não vai falar que um corpo é esse ou aquele e tal. É muito difícil você definir claramente quando você tá nessas outras realidades. E, por isso, eu prefiro chamar de projeção de consciência. Porque, na verdade, algum dos seus corpos sutis é direcionado pra uma outra dimensão onde tá acontecendo aquele evento, aquela situação. Então, é isso. Até porque, pela estrutura densa dos corpos, do corpo astral principalmente, a projeção astral é inviável em alguns tipos de experiências. Como experiências de resgate, em infradimensões, dependendo do grau de deslocamento, pode ter um efeito que, por isso, não é utilizado. Então, geralmente, para experiências, digamos assim, mais intensas, outros corpos são utilizados em lugar do corpo astral, tá? Eu, praticamente, quase não realizo projeções a nível astral, porque a minha alimentação fica enorme. Quando você usa outros corpos mais sutis, por extrair em outras realidades, você tem a capacidade de mobilizar energias, criar coisas, abrir portais, se mover rapidamente de diferentes realidades. Enfim, você tem a capacidade de ação muito rápida, muito imediata e muito poderosa. No corpo astral, muitas das vezes, você fica limitado e refém das circunstâncias. Mas, isso é assunto para um outro vídeo e eu queria relatar um pouco dessa minha projeção para uma nave de cor. Como é que aconteceu? Um dos meus mentores se aproximou de mim, eu já tinha contato telepático com ele, e, ao se conectar com a minha energia, ele foi me conduzindo e, automaticamente, minha consciência foi parar numa outra realidade. E eu me vi diante de uma nave estelar e eu estava exatamente localizada numa seção que era, digamos que, uma área relacionada a processos de cura, tratamentos energéticos. Então, tinham vários leitos no formato de cápsula, alguns eram leitos totalmente abertos e outros estavam fechados, revestidos com uma camada, como se fosse uma barreira, isolando, como se fosse um vidro, digamos assim. Isolando, você viu que quem era a pessoa, mas estava completamente fechada. E ele foi me aproximando, me direcionando e nós fomos ver uma dessas macas onde ela estava totalmente fechada. Então, o que acontecia? Um dos corpos sutis daquela pessoa é trazido àquela realidade e, a partir dali, eles começam a analisar a energia daquele indivíduo. Existe um processo tecnológico por trás disso, onde, automaticamente, aquela maca não é apenas uma tábua para deitar, ela é um aparelho tecnológico. Então, ela é acionada pelo comando mental deles e, automaticamente, começa a ser verificada a energia daquela pessoa. E, nisso, começou a emanar como se fosse uma onda, uma pressão bem forte ali naquela maca e o campo energético da pessoa começou a se desdobrar e ficar mais visível. Então, a gente, é como se tivesse dado um zoom, sabe? E você começa a perceber os detalhes. E aí, você começava a ver, impregnado no campo etérico, no campo energético da pessoa, uma série de energias de doenças, energias pesadas, formas de vida, a gente chama de larvas astrais, enfim, tudo impregnadas ali e travando a energia daquele indivíduo. Então, isso era visível e, com o comando, tudo aquilo era sugado, absorvido, como se fosse aspirado completamente. E, a partir daí, aquele campo energético do indivíduo já estava sem essas energias pesadas, totalmente requalificado, purificado, limpo, como se a pessoa tivesse saído de um banho e estava totalmente limpa. Só que o tratamento não para por aí. A partir desse momento, inicia-se uma nova etapa, que é a verificação da energia da pessoa e a tentativa de descobrir se existem conexões energéticas com ela, drenos energéticos que levam a outros seres, a outras dimensões, a bases e uma série de circunstâncias. E esse é um processo que continua a gerar um desbloqueio do indivíduo. E é por isso que tem que ser verificado. E aí, nessa nova etapa, ocorre esse processo de verificação. Quer entender como é que isso funciona? Então, tudo bem. Mas aí você vai ter que guardar o próximo vídeo. Até mais!